Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Jamile Simões, sou professora aqui da casa, aqui da Nova. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem e empolgados com a sua prova do TRF3, ok? Galera, lembrando pra vocês, tá? Não se esqueçam, não deixa de dar seu like aí no vídeo, compartilha, se inscreve no canal da Nova, porque essa semana a gente tá tendo bastante coisa boa aí pra vocês sobre questões, tá legal? Pra sua prova do TRF3, de novo, deixando bem claro, ok? Seguinte, trouxe pra vocês questões de processo penal, ok? Tá aqui escrito pra vocês. Vão ser questões de processo penal da banca FCC, porque a banca da sua prova, isso muito te interessa, tá legal? Pra quem tiver com dúvida, não entendi muito bem alguma questão, tô com dúvidas em outras questões, tá à disposição aqui pra vocês o meu meio de contato, tá bom? Meu Instagram, arroba profjamile, manda mensagem lá, qualquer coisa, eu respondo, só tenho um pouquinho de paciência, que às vezes não consigo responder de pronto, mas eu tô à disposição de vocês, tá legal? Seguinte, eu trouxe quatro questões pra vocês de processo penal, como eu falei, da banca FCC, e eu quero começar conversando com vocês sobre essa questão, ok? Seguinte, é a questão de 2012, tá? A banca, o concurso que foi, foi do TJ, do Rio de Janeiro, a banca é o FCC, como eu falei pra vocês, e o cargo é de técnico judiciário, tá legal? O que que fala essa pergunta? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a representação é... Então, já temos a temática da questão aqui, que é ação penal, ok? Trata de ação penal, e a ação penal que a gente tá vendo aqui no caso, vejam, é, já circulei pra vocês, quando vocês fizerem uma prova, não tenham medo, não tenham vergonha de grifar as informações importantes, como eu fiz. Então, a gente tá falando de ação penal pública condicionada à representação, e essa representação é... Então, a gente tem que saber informações a respeito dessa representação, tá legal? Vamos analisar as alternativas. A alternativa A, essa representação vai ser sempre irretratável? B, ela vai ser retratável até o trânsito em julgado da decisão condenatória? C, ela é retratável até o oferecimento da denúncia? D, ela é retratável até a prolação da sentença? Ou E, ela é retratável até o recebimento da denúncia? Então, a gente tem que saber se ela vai ser irretratável ou ela é retratável e qual que é o marco temporário, legal? Seguinte, de acordo com o Código de Processo Penal, tá aqui pra vocês o artigo 25, ele fala pra gente o quê? Que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, o que vocês precisam traduzir? Ela é retratável até o oferecimento da denúncia, ok? É isso que vocês precisam fazer. Então, é isso que você precisa criar esse raciocínio. Ela é retratável, ela não é sempre retratável. Então, essa daqui você já cancelaria, porque ele dá possibilidade de retratação. Então, ela vai ser retratável quando? Até o oferecimento da denúncia. A alternativa C é a alternativa correta. O que eu quero que vocês prestem maior atenção ainda? A gente viu lá, vejam, o artigo 25, ele traz esse marco temporário. Depois do oferecimento da denúncia, ela se torna irretratável. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse sentido. Por quê? Aqui, pra vocês se confundirem na hora da sua prova, é muito fácil. Por que eu digo isso? Porque você precisa entender, você precisa enxergar que oferecimento de denúncia não é a mesma coisa que recebimento da denúncia. Se você não entende isso, você se atrapalha. Então, tem que prestar atenção nos marcos temporários, ok? Então, imaginem aqui uma linha processual, tá bom? Porque essa linha processual significa dos atos que vão ser praticados, tá? Aqui, imaginem que, vamos dar cor, aqui é o inquérito policial, ok? Terminou o inquérito policial, tem o oferecimento da denúncia pelo MP, tá legal? E, depois, o juiz faz o recebimento da denúncia. Então, vejam, a denúncia, ela é oferecida pelo MP e quem recebe a denúncia é o juiz. Então, não tem como confundir esses momentos. Você primeiro oferece pra depois receber. Por isso, tem que tomar cuidado com qual é o momento que a gente tá falando aqui na questão. A questão, de acordo com o artigo 25, fala o quê? Ela é retratável a partir do momento do quê? A oferecimento da denúncia. Por quê? Ela se torna irretratável depois que oferece, ok? Então, antes de oferecer, ela é retratável. E é isso que fala pra gente, ela é retratável até o oferecimento. Porque depois do oferecimento, você tem que a representação é irretratável. Tá legal? Prestem atenção nos marcos temporários, que aí não vai ter problema na vida de vocês. Então, a alternativa correta é a alternativa C de casa, ok? Retratável até o oferecimento da denúncia. Tá legal? Essa foi a primeira questão que eu trouxe pra vocês. O que eu quero que vocês enxerguem, que vocês entendam. Precisa ler a letra da lei. Não basta só entender a teoria bonitinho, mas se você não tiver noção do artigo, não tiver noção da letra da lei, vai ficar difícil você ter um bom desempenho. Então, leiam. Leiam a lei, não tenham medo disso. Ok? Combinado? Vamos prosseguir. Segunda questão que eu trouxe pra vocês. Essa questão foi de 2012 também, é do TRF da segunda região, técnico judiciário. Tá legal? Vejam só. Compete ao Juizado Especial Federal, criminal, processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo. Respeitadas as regras de competência, respeitadas as regras, respeitadas as regras de conexão e continência. Não, por quê? Porque essa questão já caiu, tá? E essa questão, ela envolve tanto o GF quanto o GCRIM, Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099,95. E é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês. Se você não conhece o Juizado Especial Criminal, 9.099,95, essa lei, a partir do artigo 60, 61, se eu não me engano, você não consegue saber, porque é a Lei 9.099,95 que traz o que é crime de menor potencial ofensivo, ok? Então você precisa entender que não basta só eu saber a Lei do Juizado Especial Federal, criminal, sem eu ter como base o Juizado Especial Criminal da 9.099,95. Essa questão você responderia com a 9.099,95, entendeu? Então você tem que estudar com as duas leis juntas sempre, porque muita conteúdo, muita situação básica mesmo, você tira da 9.099, tá bom? Então aqui nesse caso, a sua resposta tá no artigo 61 da Lei 9.099,95. E eu quis deixar claro pra vocês, porque ó, esse artigo segundo aqui é da Lei do GF. E ele fala o quê? Compete a Juizado Especial Federal Criminal, processar e julgar os feitos de competência federal, relativos às infrações de menor potencial. É exatamente o enunciado da sua questão, mas ele deixa claro que você precisa saber o que é isso. E isso você só vai encontrar na Lei 9.099,95. Então uma lei tá em consonância com a outra, tá ok? E o que que fala a Lei 9.099,95 no seu artigo 61? Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa lei, as contravenções penais, então opa, se eu sou contravenção, eu já entro na 9.099, e os crimes que a Lei Comine Pena Máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Então, o seu significado de infração de menor potencial ofensivo, crime cuja pena máxima não seja superior a, tá na Lei 9.099, ok? No seu artigo 61. Por isso que eu falei, já enchi o saco antes de vocês, e vou novamente repetir, você precisa ter Juizado Especial Federal e G-Crim andando do mesmo lado, ok? Prestem atenção nisso. Então a gente vai voltar agora para as alternativas, que a gente já achou quem tipifica, aonde tá tipificado também, e vamos ver. E os crimes que a Lei Comine Pena Máxima não superior a três anos cumulada ou não com multa, é isso que fala pra gente o artigo 61? Não é isso. A resposta tá aqui. Então, opa, vamos só criar raciocínio, eu já coloco o gabarito. Mas a resposta tá aqui, essa daqui está errada então. Em dois anos cumulada ou não com multa? É isso. Porque vejam, a pegadinha dele, já vou tirar essa daqui de um ano porque não faz parte, tá, em dois anos, opa, isso aqui tá certo. Mas a pegadinha, essa aqui dois anos e seis meses não, né? Tá errado. Tá nessa questão de cumulada ou não com multa ou desde que não cumulada com multa. Você ia girar em torno disso. O artigo 61 é claro pra gente, cumulado ou não com multa, ok? Tá até aí, é, onduladinho pra vocês. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola, porque diz cumulada ou não com multa e a pena máxima não superior a dois anos, ok? Então, nossa alternativa certa é a alternativa B, tá legal? Mas eu quero que vocês prestem atenção no, é, como vocês vão construir esse raciocínio, é, com duas leis, é, conjuntamente. Você não pode só estudar uma lei porque a outra lei também tem conceitos básicos que norteiam a lei do Juizado Especial Federal Criminal. Tá bom? Tá legal? Trouxe a questão pra vocês, agora vamos pra questão número 3, meus queridos. Vamos lá. A citação. Temos que descobrir, aqui vão ter cinco alternativas, né, cinco afirmativas, e a gente tem que saber qual que é a afirmativa correta e as demais estão erradas. O que eu quero que vocês prestem atenção e não se assustem, é prova de 2018, Banca EFCC, de defensor público. O cargo é defensor público, concurso extremamente concorrido. Mas vocês, que estão se preparando pra essa prova do TRF3, com certeza vão conseguir responder a essa questão sem nenhum tipo de problema. Tá legal? Então nunca se assustem quando vocês verem, ai meu Deus, a gente é defensor, eu já não consigo. Calma, respira, você consegue sim. Dá uma lida nessa questão e vê se você não consegue resolver. Ok? Vamos lá. A citação. Temos na parte do CPP, artigos que fazem desrespeito realmente à citação. Então a gente tem que ver qual é a alternativa correta aqui. Ok? Vamos ver. Alternativa A. Por mandado pode ser dispensada, se for evidente que o réu sabe que está sendo processado criminalmente. Gente, essa alternativa aqui, a A, ela está errada. Por que ela está errada? Galera, citação não importa qual que é o tipo, tá? Pessoal, por hora certa, por mandado, edital, pouco importa. Citação nunca é dispensada, ela não vai ser dispensada. Então essa daqui está errada, porque ela não é dispensada. É preciso ocorrer o ato da sua citação, porque senão não tem como você dar continuidade ao processo, ok? Pode suscitar ainda nulidade nesse processo. Então não tem como você tornar dispensável a citação. Tá legal? Alternativa B. Será pessoal sempre que o réu estiver preso? Galera, é isso que o CPP fala? Vejam só, trouxe para vocês o artigo 360 e ele fala o quê? Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Então vejam, alternativa B fala, será pessoal sempre que o réu estiver preso. Tá corretíssima essa alternativa. Nós já sabemos que essa é a alternativa correta, mas eu quero mostrar para vocês por que as demais alternativas estão erradas, ok? Só para vocês criarem um raciocínio e se por ventura cair na sua prova, você vai lembrar dessa correção. Tá legal? Então, alternativa C, vamos ver. Por edital, suspende o processo e o prazo prescricional no momento da publicação no diário oficial. É isso que fala para a gente o artigo 366? Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o custo do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos dispostos do artigo 312. Tá errada. Por que tá errada? Nenhum momento fala aqui que vai suspender o processo no momento da sua publicação no diário oficial. Então você tem que seguir de acordo com o artigo 366 nessa alternativa. Então, por isso, ela está errada também. Alternativa D, por carta precatória, confere o prazo em dobro para a apresentação da resposta escrita à acusação. Gente, seguinte, eu trouxe aqui para vocês todos os artigos que falam de carta precatória no CPP. 354, 355 e 356. Peço que façam a leitura com calma desses artigos. Vocês lendo, vocês vão ver que em nenhum momento consta o quê? Prazo em dobro. Não existe tipificação no Código de Processo Penal para isso. Isso daqui foi uma invenção daquela alternativa. E se você não está preparado, se você não lê a letra da lei, por isso que eu encho o saco de vocês nesse sentido, vocês não vão conseguir perceber e vão marcar aquela como certa. Não tem previsão nesse sentido no Código de Processo Penal de prazo em dobro por conta de carta precatória, ok? Então, por isso, a alternativa D de dado está errada. Não existe esse prazo em dobro. Está errada, então, essa alternativa. E por fim, a alternativa E, por hora certa, é exclusiva do processo civil, do processo civil, pois inexiste citação ficta no processo penal brasileiro. E aí, gente, não existe citação por hora certa no CPP? Não tem tipificação legal pra isso? O que vocês acham? De acordo com a alternativa E, não tem. Está errado, galera. Tem sim. Está aqui pra vocês, artigo 362. Verificando-se que o réu se oculta, para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa. Está aqui. Tem artigo próprio pra isso, ok? Então, a alternativa aqui também está errada, porque existe sim. Ela não é exclusiva do CPC, não, galera. Ela existe também no CPP, ok? E não existe citação por hora certa? E não existe, não. Existe sim, tá? Nosso querido artigo 362, está legal? Por isso, nossa alternativa correta é a alternativa B de bola, tá bom? Por fim, última pergunta, que eu acho que pode sim cair também na sua prova, é desrespeito a recurso. Presta atenção nisso, tá? Precisa estudar com carinho essa parte de recurso que vocês têm, quais são os tipos, prazos, etc. A gente já vai ver aqui agora uma questão que fala sobre isso, ok? Vejam, essa questão foi de 2015, tá legal? E é uma questão de analista judiciário, mas vocês com certeza não conseguem responder esse ponto, ok? Vamos lá. José é preso em flagrante na cidade de Aracaju e posteriormente denunciado pelo Ministério Público por crime de corrupção ativa. Oferecida a denúncia, vejam, grifem os marcos temporários, ele foi denunciado, ofereceu a denúncia, o magistrado concluiu pela incompetência do juízo. Então, o juiz deu uma decisão sobre incompetência de juízo para processar e julgar ação penal, remetendo o feito para a comarca de Nossa Senhora do Socorro. O promotor de justiça, inconformado com a decisão, poderá interpor que recurso? É isso que ele quer saber. O que você precisa extrair de importante desse enunciado? Primeiro, qual foi a decisão que o MP não gostou? Tá aqui pra vocês o grifei de vermelho. A decisão foi de incompetência do juízo. Então, você tem que interpor um recurso que vise esse conteúdo. Aqui, pelas alternativas, se vocês analisarem, tem ou o recurso em sentido estrito, que é o nosso querido REZE, ou o recurso de apelação. Então, o que você vai ter que saber é, pra esse tipo de decisão de incompetência de juízo, qual é o recurso cabível, ok? Isso que vocês precisam enxergar. Seguinte, de acordo com o artigo 581 do Código de Processo Penal, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, que concluir pela incompetência do juízo. Então, é recurso em sentido estrito. Você teria que saber, por isso que eu falo, leiam a lei, vocês precisam ler o código, ler a lei pura, ok? Por isso que daqui, você já vai excluir duas alternativas, porque não se trata de apelação, se trata de recurso em sentido estrito. Então, aqui a gente elimina a alternativa B e elimina a alternativa D. Então, a gente está entre A, B, A, C e E, ok? Agora, o que ele quer também, além de saber qual recurso é, qual é o prazo para eu interpor esse recurso? Tá legal? É isso que vocês precisam saber aqui. Para interpor o RESE, o recurso em sentido estrito, qual que é o prazo para ele? Galera, está aqui a resposta para vocês. De acordo com o artigo 586, esse recurso voluntário, recurso em sentido estrito, poderá ser interposto no prazo de 5 dias, ok? 5 dias é o prazo. Então, agora, você já sabe qual que é o prazo para você interpor o recurso. É 10 dias? Não. É 15 dias? Também não. O prazo é de 5 dias, como a gente acabou de ver. Por isso, a alternativa correta é a alternativa E de escola, tá bom? Só queria fazer mais uma observação para vocês, meus queridos. Seguinte, reparem no artigo 588. O que o exercício quer, ele quer o prazo para você interpor o recurso. O RESE, o prazo para você interpor o recurso, é de 5 dias. Só que, eventualmente, por exemplo, para a nossa questão, isso daqui basta. Mas se na sua outra questão cair, qual que é o prazo para interpor e qual que é o prazo para apresentar as razões? Não é o mesmo prazo. Em 5 dias, eu tenho que interpor. Ó, tô interpondo aqui agora o recurso em sentido estrito. Eu não preciso juntar ainda as razões do meu recurso. Qual que é o prazo no RESE para isso? O prazo é de 2 dias. Ok? Então, se, por exemplo, se essa pergunta aqui, no caso, fosse poderá interpor o recurso de, aí, RESE, vai, recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias e as razões no prazo de 2 dias. Essa seria a alternativa correta, mais completinha. Ok? Porque 5 dias eu interponho e 2 dias eu tenho que oferecer as razões do meu recurso em sentido estrito. Ok? O que eu quero deixar claro para vocês é, existem esses dois prazos relativos a esse recurso. 5 dias eu interponho o recurso e 2 dias eu apresento as minhas razões desse recurso. Tá legal? Caso caia na sua pergunta pedindo esses dois prazos, tem que saber que primeiro é o prazo de 5 e depois é o prazo de 2 dias contados da interposição do recurso. Ok? Legal? Prestem muita atenção nisso, tá bom? Tomem cuidado com os prazos, eles adoram, tá aqui, ó, alternativa correta, alternativa E, como nós vimos. Eles adoram perguntar qual recurso é para essa situação, qual que é o prazo de recurso para essa situação, enfim. E você precisa ficar atento para não cair e não perder uma questão por conta disso, tá legal? Galera, finalizamos aqui, então, as nossas questões relativas a processo penal, ok? Todas as questões foram tiradas da Banca FCC, vocês viram, tá aí o ano, caso queiram procurar. Peguei questões de técnico mesmo, judiciário, assim, para vocês não terem nenhum tipo de problema, e questões que seriam de um nível até superior, mas que vocês conseguem, sim, resolver. Ok? Desejo excelentes estudos, não se esqueça, de novo, recadinho básico, se inscreve no canal, dá seu like, compartilha aí esse vídeo, convida os amiguinhos aí para ver a aula, tá legal? E eu desejo excelentes estudos mesmo, com muito carinho e um abraço bem apertado para vocês, tá bom? Qualquer problema, eu estou à disposição, como sempre, eu e a Nova torcemos pelo seu sucesso, tá legal? Super beijo e um abraço, meus queridos. Tchau, tchau.